Olá, bem-vindo, bem-vinda. Aqui no Reino Unido, agora os caminhões, os motoristas de caminhões que estão aqui levando mercadoria para outros países no continente europeu, já que o Reino Unido é uma ilha, tem restrições, filas e filas com centenas de milhares de caminhões estão parados para cruzar, por exemplo, para o continente em direção à França, eles estão sendo proibidos de entrar no continente europeu por conta da pandemia do coronavírus e por conta dessa nova variação do vírus. E justamente por conta dessa nova variação do vírus, que tem a capacidade de se propagar 70% mais rápida que a primeira forma do vírus, que já foi encontrado, inclusive, em quatro países, aqui no Reino Unido, na Itália, na França e na Dinamarca. Então, países, inclusive, estão suspendendo voos do Reino Unido para esses países, é uma sequência de vários. A Noruega já comunicou que durante as próximas 48 horas não vão aceitar voos do Reino Unido. A elas se juntam a França, a Alemanha, a Holanda, a Bélgica, a Áustria, a Irlanda, a Itália, a Bulgária, a Suécia, a Romênia, a Lituânia, a Estônia, a Letônia, a Finlândia, a Croácia, a Macedônia, a Polônia, a República Tcheca, além da Rússia. São muitos países impondo restrições ao Reino Unido, justamente porque aqui foi o primeiro país a ser encontrada essa nova mutação do vírus. Por conta de tudo isso, o Reino Unido está no Tier 4, que é o nível mais severo de restrições. O Prime Minister pediu que as pessoas não viajem durante o Natal e cancelem as viagens já programadas, o que desperta aqui no Reino Unido um sentimento que eles já estão chamando, que se chama Christmas Broken Heart, que é esse espírito de corações quebrados durante o Natal por pessoas que não vão poder viajar, que estão cancelando as festas, o encontro em família, lembrando que havia sido anunciado antes que durante cinco dias, de 23 a 28, as pessoas podiam se reunir em três bolhas, três núcleos de famílias diferentes na mesma casa, mas agora com o Tier 4 e a descoberta dessa variável do vírus, as pessoas não devem viajar. E isso desperta um sentimento de tristeza, muitas pessoas dando depoimento em entrevistas para a imprensa, falando que estava tudo planejado, que há meses eles não encontram os pais, que não dão um abraço nos pais. Infelizmente, isso não vai poder acontecer. Para terminar de maneira leve, Lewis Hamilton ganhou o prêmio da BBC de melhor personalidade nos esportes. Além dele ser campeão mundial sete vezes, batendo Schumacher, ele também bateu o recorde de Schumacher de ter vencido mais corridas em Fórmula 1. Foram 91 vitórias no total. Parabéns, Lewis Hamilton, que o esporte, a arte, a cultura e a esperança na ciência nos encham de otimismo para esse final de ano. Tome bastante cuidado, mantenha o distanciamento social e tenha uma ótima semana. Eu sou Vitor Drummond, direto de Londres.